O servente de pedreiro Alexandre Gomes de Oliveira, de 42 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, na avenida Frei Antônio Jaboatão, em Peixinhos. De acordo com o tio da vítima, o homem teria levado uma queda de bicicleta durante a madrugada, quando pedalava embriagado. Ao invés de procurar um socorro ou alguma coisa parecida, ele entrou, obviamente tomou um banho e foi deitar. Essa foi a fatalidade. Segundo o perito que esteve no local, a vítima apresentava escoriações típicas de uma queda e sangue em algumas partes do corpo. O indivíduo tinha escoriações e um leve corte na cabeça. Todos os ferimentos superficiais. É muito precoce dizer que houve um homicídio, até porque também outra coisa que pesou bastante é que estava totalmente violado o local. Inclusive os familiares não contribuíram. A violação alterou completamente todo o ambiente. Isso dificulta o trabalho para a identificação e a causa morte. O corpo do homem foi encaminhado ao IML e o resultado do anotoscópio será divulgado em 10 dias e vai determinar se trata-se de um acidente ou um homicídio.